Olá, meus amigos do Motorrad Experience, aqui em Tenga Júnior, diretamente da Cidade Socorro. Depois de ter passado aí uns dias, dois dias, por sinal, subindo o raço da serpente aí no meio dessa chuvarada toda aí, que ainda está caindo, né, para aquela região do Vale do Paraíba, enfim. Daqui a pouco, com a previsão aí para o final de semana para vocês, amigos de Duas Rodas, espero que vocês gostem, um perfil um pouco diferente dessa vez, porque eu estou na estrada. Pois então, pessoal, aí tempo em Duas Rodas, previsão para sexta, 21, sábado, 22 e domingo, 23 de agosto de 2020. Como vocês estão vendo aqui, o mapa de sexta-feira ainda mostra essa frente fria que está passando aí pela região sul. Da onde vem vindo nela, fica sugando, né, esse corredor fica sugando a umidade da região da Amazônia. E somado a esse sistema de alta pressão que veio forte, essa região toda vai ficar afetada, principalmente sul do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo, principalmente sul de São Paulo, Vale do Paraíba, com bastante umidade. E na questão do Paraná e no sul do Brasil, que a tendência era a previsão de muita neve, eu acho que não vai ter, tá? Então, vai ter uma neve, enfim, mas é porque são vários fatores aí para que essa neve aconteça, né? O resto do Brasil continua, né? Aquela zona mais quente no centro do Brasil, sendo que na região do Acre, pode ver que lá ainda tem uma umidade na sexta-feira, e Roraima, Rondônia, a tendência é também de pegar aí um pouco ainda dessa massa de ar frio que está atingindo aí a região. No nordeste, ventos leste ainda traz umidade, principalmente para a zona norte do nordeste, né, passando Salvador para cima, ainda tem mais ou menos João Pessoa, e a parte sul, atingida principalmente por essa frente aí, observe que agora eu vou passar o mapa de sábado, ela vai subir, atingindo toda a região sul da Bahia, né, sul de Minas Gerais, trazendo frio, assim, o pessoal não está acostumado, né, região do Rio de Janeiro, enfim, né, sábado é um dia complicado aí para essa região no final de semana, tá? E o resto do Brasil não, tudo tranquilo, o sul vai estar com temperaturas mais amenas, né, em torno aí de 10, 15 graus, mas tempo limpo, né, então muito bom para se andar de moto, enfim, né. Cuidado mesmo é essa região de São Paulo, Rio, da parte do sul do Espírito Santo, e o restante do Brasil é maravilhoso para se andar de moto, né, observe aí, esse é o mapa de sábado e agora é o mapa de domingo, também, né, mostrando que principalmente essa frente se deslocando um pouco mais para o norte, né, atingindo realmente a parte litorânea da Bahia, e o resto do Brasil, quase nada, né, nada de chuva e de umidade. E é isso aí, pessoal, qualquer coisa assistam lá no Tega de Vento no YouTube, que eu dou a previsão um pouco mais detalhada aí para esse final de semana. Forte abraço e tudo de bom! Legenda por Sônia Ruberti